Música Só os loucos de noite na madruga as nave deitada no chão A tona lá de longe tela o brilho do cordão E o moleque tão no corre atrás do citão Altas periga quer colar e tem mais de um milhão Só os loucos de noite na madruga as nave deitada no chão A tona lá de longe tela o brilho do cordão E os moleque tão no corre atrás do citão Altas periga quer colar e tem mais de um milhão 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 Sonha, viveiro, prazer Vida de luxo e motel Enquanto as novinhas se assanha Eu levo elas pro céu E nessa noite pra somar Eu chamo o Rô de TK Tem novinha, tem bar As brita vão rolar Aí tem um moleque Que também quer tá no filme Nem precisa se estressar Se quer colar com a gente O meu drive dominou E nos freva que constou Regado de ousadia Eu faço rap com amor E o desejo das novinhas É o que a gente sempre faz Mão na nuca, mordidinha Elas sempre pedem mais No grau de meu apelido E meu nome, Fábio Assunção É minha conexão Gringa, estilo moleque putão Roda de patrão Os carros rapam no chão De Land Rover na madruga É a sensação Me desculpe, colega Pela minha hospitação Isso não é rap de playboy Isso é evolução Só os louco de noite Na madruga As nave deitada no chão As tona lá de longe Tela o brilho do cordão E os moleque Tão no corre Atrás do cifrão Altas periga Quer colar E tem mais de um milhão Periga quer colar Quando a nave é louca Periga quer colar Com o dono da boca Nós tem o que ela quer O lance e a poeira Nós tem o que ela quer A noite é sexta-cheira Para no pão, se intera o povo Uma beira que esquenta Nós também tem nave louca A malandragem os tenta No corre das onças Tu pega o peixe E te entrega o escama Moleque vem fácil Quer ser difícil Faz pouso e de dama Mais tarde faz gemer A cama vai tremer Moleque balada Só vê meu vento pelo amanhecer Não se amarra em mim Moleque e banda é assim Romance da noite É só no momento E logo chega ao fim Só uns loucos De noite e na madruga As nave deitada no chão As donas lá de longe Tela o brilho do cordão E os moleque Tão no corre atrás do cifrão Altas periga Quer colar E tem mais de um milhão Só uns loucos De noite e na madruga As nave deitada no chão As donas lá de longe Tela o brilho do cordão E os moleque Tão no corre atrás do cifrão Altas periga Quer colar E tem mais de um milhão 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 E tem mais de um milhão, e tem mais de um milhão, e tem mais de um milhão, e tem mais de um milhão E na madruga eu tenho o dom de viver na putaria Enche as taças de champanhe pra elas ficar doidinha A moda de hoje é gastar dinheiro Por isso que mulher aqui tá igual a formigueiro Eu sou marreta, sucioso e agora eu quero ver Com os loucos da madruga fazerem o chão tremer Eu tenho mestrado pra deixar a dona louca O calor sempre aumenta com o cair da roupa E tá louca, as mina piram e vai dizer que não Aqui o bonde ostenta a louca, firma é forte irmão Curti o som a milhão, frevo night e pegação Sou eu quem apavora a cena, então se liga irmão Um milhão de donas, pronta pro esquema Som alto e carro baixo, isso virou dilema E os moleque tudo gringo, raspando com muito estilo Com as rodas orbital e os cordão pesado aqui Só os loucos de noite na madruga, as nave deitada no chão As dona lá de longe tela o brilho do cordão E os moleque tão no corre atrás do cifrão Altas periga, quer cola e tem mais de um milhão Só os loucos de noite na madruga, as nave deitada no chão As dona lá de longe tela o brilho do cordão E os moleque tão no corre atrás do cifrão Altas periga, quer cola e tem mais de um milhão 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 Tchau, tchau.